Fala galera, beleza? Mais um vídeozão. Hoje aí ó, melhorzão, se liga só nesse pipa do Capitão América. Mano, muito bonito, hein? Vai subir agora esse pipão aí pra vocês verem. Galera, olha só o tamanho, olha um dos caras tá, de rabiola, mano. Muito lindo, já deixa o like aí. Bora, agora o vento é, ventinho fraquinho. E galera, sempre que a gente vem com novidade, pipão top, deixa esse like porque, mano, só pipa diferenciada, pipa gigante do Capitão América. Então, vai subir, mano. Esse aqui ficou muito lindo e agora bora ver aí que vai subir o pipão aí pra vocês verem lá do alto. 2,10m de pipão pra vocês. Bora subir, já deixa o seu like e acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha aí, vocês acham que é fácil, né galera? Olha isso. Olha isso. Olha o trampo agora. Olha lá. Olha o trampo. E é trampo, mano. Olha o trabalho. Olha isso. Olha. Olha. Olha o trampo que é. Olha. Olha lá. Olha o trampo. Olha o trampo. Olha. Olha o melhéu, olha lá, e olha o trampo, até acertar o Pipa, mano, e tá indo, o ventinho também não tá ajudando hoje, mano, mas tá indo, galera, 2 metros e meio, ó, pra você ter noção, ó, o Pipa tá lá, o melhéu tá aqui e a rabiola no chão, ó, o melhéuzão tá lá, ó, segurando a rabiola e o Pipa subindo, ó, é muito trampo, galera, não é só, e o ventão também se pegar uma rajadinha pra ajudar, vai embora, olha lá, olha lá, vai sair agora, ó, no chão, ó, soltou, já soltou, ó, olha o trampo que ergueu um pipão desse, galera, não é fácil, o ventão hoje, infelizmente, não tá ajudando, previsão só pra 6 horas, mano, a rabiola, Marcelo, a rabiola é muito trampo, mano, e dá trabalho, se liga, ó o trampo, é trabalho, ó, pra vocês verem, hoje vocês vão ver na íntegra aqui o trabalho que é, pra fazer e pegar a força, ó lá, aqui já é uma academia, mano, é uma academia, tá todo mundo já suado aqui, ó, tá suado, tá grudando a camiseta, né, o ventão não tá ajudando hoje o pipão do Capitão Américo, que isso, tá muito lindo, mano, aí, ó, e a rabiola, ó lá, pouco, hein, velho, pau, meu leão, dando suporte, e olha o tamanho desse pipão, mano, o problema mesmo é o ventão que não tá ajudando, a rabiola ficou top, mano, e os braços, a galera acha, a galera acha que é fácil pinar pipinha, né, agora eu quero ver aqui, galera, ó, dois metrões e dez, olha só como ele é feito aí, ó, então, Américo, se liga aqui, ó, olha que top, olha as fitinhas ali, ó, ó, travada, ó, olha que top, uma sãozona, todo desenhadão, esse tá, top, e olha ali, ó, vou mostrar mais uns pipinhas aqui também, que vai vir novidade, eu vou mostrar um só, pra vocês verem, galera, se liga só, nesse pipa um vídeozão top, ó, tem um pipa balão, que eu não vou mostrar muito, cá, ó, e o pipa águia, que vai vir depois nos outros vídeos, pipa águia pra vocês, então, mostrar rapidinho, e eu vou fazer o seguinte, galera, como o ventão tá meio parado hoje, só vai vir no final, no final de tudo, da tarde, olha lá, ó, as fitinhas bem paradas, aqui ó, as fitinhas também tá paradinha, eu vou fazer o quê? Ó lá, vamos tentar erguer de novo, ficar empinando, eu vou deixar esse vídeo por aqui, desse Capitão Américo, por causa que o vento tá ajudando, já tá escurecendo, e, eu vou trazer um outro vídeo pra vocês, especial, mas top, 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 ó, ó lá, do pipa águia, mano, vocês vão ver, ele com a asa, tudo, a coisa mais linda, mano, ó lá, vamos ver se vai subir, aqui, de novo, aí ó, o melhéozão, melhéozão já vem, agora eu vou tentar essa bichica, vai né, ó lá, vai subir esse, ó que top, ó lá, agora é o melhéozão, o melhéozão ficou, ficou doido, ó lá, pra subir ó, agora vai ser, ó, ó lá, subiu, ó, vamos ver aqui a rabiola, ó lá, vamos guiar aqui, ó lá, vamos ver se vai guiar, se vai subir, agora vai, hein, ó lá, o melhéozão, ó o trampo, agora é a vez do melhéozão, cada hora é um que tá tentando, ó lá, ó lá, agora eu acho que foi, vamos ver, já foi pra longe, ó lá o melhéozão, o melhéozão sair disparado pra tentar, mano, e a rabiola no chão, mano, top, 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 ó, esquece, agora foi, subiu, olha isso, caraca, que top, mano, é, mas agora é só mandalinha, só mandalinha já era, subiu, e aí, e aí melhor, foi na sua mão? ah, mas também, pegou o ventinho também, ajudou, olha que top, caraca, além de monstro tá lindo, mano, vou pegar esse molde, e vou fazer o outro, mano, olha a linha, cadê o ré, ele tá, ele tá em cima da casa dele, lá, que top, agora metendo em linha, caraca, ficou top, lindão, agora, é só ir pro relo, galera, se liga aí, ó, o pão do capitão aberto, olha os piquinhos aí, ó, o pão balão, o vento tá na mão já, isso que o vento tá fraco hoje, hoje eu acho que tá batendo 11, 10, e é isso aí, ó, mais um vídeozão nosso aí pra vocês, só esperar balançar pros caras agora, a linha assim, ó, já tá no jeito, e bora agora, manda a busca, mano, é o que há, só esperando aí, pipão de 2 metros e 10 pra vocês, então tamo junto, galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal, mais um vídeozão, pipão de 2 metros e 10, se inscreva no canal, tamo junto, fica aí com as imagens do pipão, pra vocês, valeu, até o próximo, é nóis, deixa seu like, se inscreva aí, você é grande, é grande, é grande, tá bonito, hein, já é nada, mô, cadê o relo?